Bem-vindo ao canal, muito obrigado por estar sempre conosco, gostaria que você se inscrever, se ativasse o sino para receber nossas novidades, nesse vídeo iremos falar sobre alimentos benéficos para sua saúde. Popularmente utilizados para tratar problemas de saúde, os alimentos naturais também contribuem para a melhora da aparência da pele devido aos seus valiosos nutrientes que trabalham a favor da regeneração celular e da eliminação das toxinas. Com isso, frutas, legumes e algumas bebidas auxiliam no rejuvenescimento, na hidratação e até mesmo evitam inchaço. Veja uma lista com 15 alimentos naturais que separamos para você. 1. Açafrão, ou cúrcuma. A especiária é lotada de curcuminoides, compostos com ação anti-inflamatória e anti-idade. A cúrcuma é a raiz e o açafrão é a cúrcuma torrada, em pó. Se almoça a fura, leve um putinho com o tempero e salpique sobre o arroz com feijão. 2. Aveia. Fonte importante de silício, a aveia auxilia na estruturação da pele, minimizando o aspecto da celulite. Tem beta-glucana, molécula que melhora a circulação sanguínea e dificulta a absorção da gordura pelo intestino. De quebra, ainda ajuda a eliminar toxinas. 3. Azeite de oliva. Rico em gorduras monoinsaturadas, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Dê preferência ao azeite extra virgem, que tem taxa de acidez inferior a 1%. Consuma, no máximo, 2 colheres de sopa por dia. 4. Chá de cavalinha. Centelha asiática e dente de leão. A cavalinha apresenta bom teor de silício e funciona como diurético natural, desintoxicando o organismo e reduzindo, assim, o inchaço. A centelha asiática estimula a circulação sanguínea. Já o dente de leão ajuda a eliminar as toxinas. 5. Linhaça. Rica em ômega, 3, anti-inflamatório natural. A linhaça auxilia na regulação hormonal. Também faz uma facsina interna, graças ao alto teor de fibras, contribuindo para evitar o acúmulo de impurezas que dificultam a irrigação sanguínea e favorecem a celulite. Sugestão. Leve de casa a linhaça triturada para salpicar sobre a salada, de preferência batida no liquidificador pouco antes de sair para o trabalho. Isso porque as sementes oxidam e perdem boas doses de ômega, 3. 6. Frutas vermelhas. Morango e uvas vermelhas e roxas possuem proto-antocenidina, substância que fortalece os vasos sanguíneos e linfáticos, melhorando a circulação. 7. Melão. Super importante na alcalinização do pH sanguíneo, é anti-inflamatório, sobretudo se ingerido com as sementes, que podem ser trituradas, garantindo maior fornecimento de fibras. 8. Mamão e abacaxi. Ambas as frutas têm propriedades anti-edema, além de enzimas proteolíticas, que ajudam a digerir proteínas que, para algumas pessoas, podem detonar alergias capazes de estimular a formação de adipócitos, células de gordura. 9. Frutas cítricas. Limão, lima da pérsia, laranja e goiabá contêm a poderosa vitamin A, além de bioflavonoides, que aumentam o tono das veias, favorecendo a microcirculação. 10. Óleo de gergelim. Grande fonte de vitaminas, em especial A e, que atua como antioxidante, assim, protege células da ação dos radicais livres. Também tem ação anti-inflamatória. 11. Peixes. Salmão, atum, sardinha e arenque são ótimas fontes de ômega. 3. Gordura que também entra na tropa de choque contra a osteoporose. 12. Pepino. Dilético natural, alcalinizante e anti-inflamatório. O pepino ajuda a eliminar as toxinas, é rico em vitaminas V e C, além de sais minerais. 13. Sálvia. Ajuda a regular os hormônios femininos, sobretudo o estrogênio, intimamente relacionado a celulite. 14. Semente de abóbora. Ajuda a tornar o pH do sangue mais alcalino, o que afasta as inflamações. A semente de girassol, outro poderoso antioxidante, também pode fazer parte do seu cardápio. 15. Suco de uva integral. Além de antioxidante, também tem ação anti-inflamatória. Bom pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.